Temos agora uma outra história. No bairro de Seu, na zona sudeste de Teresina, vive o jovem dançarino Denilson Saldanha. Ele, afro-indígena da etnia Tremembé, foi o primeiro piauiense a ganhar a edição Nordeste do Red Bull Cyper, um dos maiores campeonatos do estilo de dança do mundo, e agora se prepara para a etapa nacional. Mais de 2.500 quilômetros separam Rio de Janeiro do bairro de Seu, na zona sudeste de Teresina, onde vive o jovem dançarino Denilson Saldanha. O afro-indígena da etnia Tremembé foi o primeiro piauiense a ganhar a edição Nordeste do Red Bull Cyper, o maior campeonato de breakdance do mundo. O dançarino concorreu com mais 115 participantes, e agora segue para disputar com os representantes de outras regiões brasileiras, na etapa do Rio de Janeiro. Poder trazer visibilidade para a gente aqui do Piauí, para que outros futuros atletas e artistas possam ter mais recursos para poder representar, porque ainda a gente tem essa carência, tipo, eu estou lutando muito para poder estar conseguindo representar, uma coisa que eu acho que o governo do estado devia apoiar bastante, que é a educação, a cultura e o esporte. E aí a gente ainda, assim, no Piauí, a gente ainda tem meio essa precariedade, essa questão de incentivo. Então eu tento buscar uma qualidade melhor para os futuros artistas e atletas terem um conforto e conseguirem representar bastante. A vida artística de Danilson começou ainda na capoeira, mas foi no breakdance que ele se encontrou. Geralmente a galera, assim, do break, né, que vem do Brasil, geralmente do Nordeste, sempre começa ali para o meio da capoeira. Aí comigo também não foi muito diferente, né, eu comecei que... Exatamente nesse local aqui que a gente está, eu comecei a treinar capoeira, e aí através de amigos e tal, aí eu conheci o break, aí fui me envolvendo, fui me encantando e hoje estou aqui representando a gente nesse mundo do break. Comecei a capoeira ali em 2007, e aí quando eu fui quase migrado do ano, aí eu já fui para o mundo do break ali no finalzinho de 2009. Então já desde 2009 para cá eu já tenho, assim, envolvido na cultura hip hop. A partir deste ano, o breakdance passa a fazer parte dos Jogos Olímpicos e o piauiense já está cotado para representar o time do Brasil no Campeonato Mundial. Fico feliz, assim, né, pelas pessoas que estão falando o meu nome, por eu ser o representante ranqueado, que posso estar ali na seleção olímpica, provavelmente, que tem bastantes competidores nacionais que são bons, né, estão disponíveis também. Aí no caso, o Leônio do Pará, que foi o que chegou mais longe do Brasil para estar na França, ele não conseguiu se classificar, mas a gente está tentando entrar na seleção olímpica para estar representando cada um dos seus estados, e no caso, eu e o Piauí.